Na seca não tem mosca dos chifres. Com certeza essa afirmação é muito comum na pecuária brasileira. Mas será que isso é mesmo verdade? Você também pensa assim? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Na sua fazenda também não tem mosca dos chifres na seca? Para esclarecer essa questão, o médico veterinário Bruno Fidelis decidiu utilizar uma armadilha biológica. O teste vai mostrar para o pecuarista se na época mais seca do ano também tem mosca. Se essa armadilha fosse colocada aí na sua fazenda, o que você acha que aconteceria? Você acredita que a armadilha aí na sua fazenda não pegará nenhuma mosca? Vamos ver então onde colocamos a armadilha. Escolhemos o local no centro do país onde nesta época do ano a seca é intensa. O local escolhido para o experimento foi a fazenda Nossa Senhora da Luz, município de Jaraguá, interior de Goiás. O proprietário, senhor Elivaldo Pereira, já tem opinião formada sobre o assunto. Não, nessa seca que nós estamos não existe, não tem mosca de chifre. Aqui não. Autorizo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas que vocês vão encontrar, vocês não vão encontrar não. Pode fazer o que quiser aí. Está liberado. E você, pensa como o senhor Elivaldo Pereira? Pense bem. Não seja influenciado. Na sua fazenda, tem ou não tem mosca nessa época do ano? Com o teste autorizado pelo proprietário da fazenda, o médico veterinário Bruno Fidelis colocou em prática o plano de captura das moscas. Para sabermos se há realmente uma infestação de mosca nessa época do ano, nós preparamos uma armadilha com feromônio para capturarmos as moscas. Se tivermos infestação de moscas, será capturada pela armadilha. Dentro da armadilha, a isca utilizada foi a de feromônio, uma substância química responsável pelo sistema reprodutivo sexual do inseto. O que vai acontecer? Você acha que ela vai capturar moscas ou não? Agora pense imaginando que a armadilha tenha sido colocada na sua fazenda. A eficácia do experimento logo foi comprovada. Quando a armadilha ainda estava sendo instalada no local, dezenas de moscas já começaram a aparecer. Mas foi apenas depois de 24 horas que o aparato foi desmontado e recolhido. Então agora o próximo passo é pegarmos a armadilha, levarmos para o laboratório e verificarmos se houve a captura de moscas ou não. O que você acha que vai acontecer com o resultado? Houve a captura de mosca dos chifres ou não? Avalie bem pensando agora em toda a área de sua fazenda. Será que se a armadilha tivesse sido montada aí na sua propriedade, teria mosca ou não após a retirada dela? No laboratório foi feita a separação e contagem das moscas capturadas na fazenda. A armadilha capturou 40 gramas de moscas. Em uma amostra de 10%, 4 gramas representam um total de 107 moscas. Dessas 107 moscas, 27 foram moscas varejeiras, 54 moscas domésticas e 26 moscas dos chifres. Ou seja, 25% das moscas capturadas eram moscas dos chifres. Vamos rever novamente esse trecho da contagem das moscas. Observe que a armadilha capturou 40 gramas de moscas. Todo tipo de mosca que caiu na armadilha representa então a quantidade de gramas. O médico veterinário Bruno Fidelis pegou 10% desse total. Ou seja, ele pegou 4 gramas de moscas para conferir quantas eram as moscas que parasitam mais o gado, que é a mosca dos chifres. Vamos rever esse trecho e observar bem quantas e quais moscas foram capturadas. A armadilha capturou 40 gramas de moscas. Em uma amostra de 10%, 4 gramas representam um total de 107 moscas. Dessas 107 moscas, 27 foram moscas varejeiras, 54 moscas domésticas e 26 moscas dos chifres. Ou seja, 25% das moscas capturadas eram moscas dos chifres. Mas o que esse número representa? Veja só o quanto é importante entender e analisar esses números. Se em 10% da amostra de moscas capturadas pela armadilha estavam 26 moscas, então precisamos multiplicar esse número 10 vezes. Ou seja, dentro da armadilha temos pelo menos 260 moscas dos chifres. 260 moscas em uma única armadilha. Qual seria a área que a armadilha conseguiria cobrir numa fazenda? Pensemos juntos, uma única armadilha capturou 260 moscas dos chifres. Em qual tamanho de área estavam essas 260 moscas na fazenda do Sr. Elivaldo Pereira em Jaraguá? Vamos entender agora qual a área da fazenda é possível cobrir com uma armadilha. Se você pegar um raio de 20 metros que a armadilha alcança, essa área total vai dar 1.256 metros quadrados. Se você considerar que encontramos 260 moscas nessa quantidade, vamos extrapolar isso para um hectare que são 10 mil metros quadrados. Vão resultar exatamente 2.070 moscas que estão no ambiente e podem infestar o animal nesse período da seca. 2.000 moscas é um número que impressiona até mesmo quem sabe que na seca também tem mosca. Meu amigo, 2.000 moscas em apenas 1 hectare. 2.000 moscas. E veja você que a armadilha não consegue pegar todas as moscas que estão nesse espaço. Pense bem. Pense bem o quanto de mosca tem na sua fazenda. É, e agora você deve estar pensando. Mas qual o problema se essas moscas estão espalhadas pela fazenda e não em cima dos animais? O problema é que essa mosca está preparando o ataque. Ela está criando o exército para ir ao rebanho da fazenda e sugar o máximo possível de sangue dos animais. Vamos ouvir o médico veterinário Bruno sobre esta quantidade de moscas armazenada na fazenda. É justamente essa infestação que vai resultar numa alta infestação de moscas nos animais no período das águas. Quando começaram as chuvas, essas moscas se reproduzirão e irão infestar seus animais. Veja só o quanto a gente se engana. Eu, honestamente, confesso que antes de conhecer essa pesquisa, eu também pensava que pouca mosca no gado significava que não tem mosca na fazenda. Mas veja só, mais de duas mil moscas em apenas um hectare. Vamos pensar juntos na sua fazenda? Quantos hectares tem a sua fazenda? Considerando o alqueire de Goiás, por exemplo, onde foi feita a pesquisa, seriam cerca de mais de nove mil moscas dos chifres em apenas um alqueire de terra. Cada mosca vai gerar mais vinte descendentes. Olhe o tamanho do problema que está escondido na sua fazenda. Meu amigo, é assim mesmo. Isso acontece quando a gente se engana com a realidade. Aliás, vamos ver como ficou o dono da fazenda onde foi feita a pesquisa. O senhor Elivaldo Pereira nos falou no início da conversa que garantia que não tinha mosca lá. Vamos até rever o que ele falou antes de ser montada a armadilha. Não, nessa seca que nós estamos não existe, não tem mosca de chifre. Aqui não. Autorizo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês vão encontrar, vocês não vão encontrar não. Pode fazer o que quiser aí. Está liberado. E agora, o que será que o senhor Elivaldo Pereira está pensando? Você já sabe o resultado e com certeza está certo de que não pode esperar para ver. Mas, e o senhor Elivaldo? O que ele diz agora? Fiquei até meio sem jeito, agora sem fala, que eu teimei que não tinha torreio aqui, que não tinha mosca aqui. E duas mil moscas? Complicado, né? Agora, durante a seca, eu tenho que fazer o tratamento, porque começar a tratar do gado, controlar essas moscas. Porque, até então, eu estava vivendo aqui enganado, pensando que não tinha mosca e a mosca estava aí do lado. Então, agora para frente, eu fiz o tratamento do rebanho, então. E quanto a você, amigo pecuarista, vai continuar afirmando que na seca não tem mosca? E aí, o que você diz sobre não ter mosca dos chifres na seca? Você quer dar um jeito nela, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma promoção especial para você ligar e comprar o D-Fly. Para não ter mosca na seca e nem nas águas. Vamos conferir. E aí, o que você diz sobre não ter mosca?